Festival do Crato, de 26 a 29 de Agosto. Estamos aqui no arranque do segundo dia do Festival do Crato, estamos aqui com o Carminho, antes de mais boa tarde. Olá. Como é que está tudo preparado para mais uma atuação de logo à noite aqui no Festival? Está tudo preparado, estamos ansiosos. O Festival com esta tradição, com estes cartazes que sucessivamente, após anos, sempre a surpreenderem e a trazerem gente de todo o lado, de todo o mundo, tão jovem e é muito bom estar aqui. Como é que é vermos Fado, que já faz parte do património ao fim e ao cabo, num festival, algo diferente? Começa a ser cada vez menos estranho, começa a ser cada vez mais importante o fato de estar nos circuitos, porque o Fado é dos portugueses e os festivais têm espaço para o Fado, até porque os projetos são cada vez mais abrangentes, no meu caso este disco tem muito Fado, mas também passa muito pela música tradicional portuguesa, tem um bocadinho de progressão, tem acordeon, tem teclas, tem o meu trito Fado e são sonoridades que acabam por nos envolver também e fazer parte destes ambientes, é bom, é sempre bom. E é de salientar quando olhamos para um cartaz e vermos todos os dias artistas nacionais? Claro, então, mas isso nem devia ser de salientar, isso tem que ser uma regra, sempre. Mas nem todos faz parte? Pois não, mas é um orgulho, é um orgulho. E o Festival do Crato tem-nos habituado sempre a cartazes incríveis. Eu já fui público deste festival e fico super orgulhosa por estar agora no palco e vou dar-me a mulher, como sempre. Como é que foi o antes, à frente do palco e agora em cima do palco? É isso mesmo, é sentir que de repente há uma devolução, é como estar agora numa outra perspectiva e saber o que é que eu senti quando era mais nova e quando estive aqui a assistir a outras bandas. É um orgulho grande, é um orgulho grande. Uma palavra para todos aqueles que vêm ver a Carminho aqui hoje à noite. Espero que gostem, espero que se divirtam e o Festival do Crato que nunca acaba, que é dos melhores. Obrigada.